Você está com dificuldades no mercado de trabalho por falta de capacitação? Seus rendimentos precisam aumentar? Calma! A Unetesc tem a solução! Inscrições abertas para o curso de mecânica de motos avançado. Acelere seus conhecimentos e tenha sua independência financeira. As primeiras 30 matrículas ganharão gratuitamente a apostila. O Unetesc Corupá. Anota o telefone 4733070367. WhatsApp 99042319 ou vá direto ao Unetesc, Avenida Getúlio Vargas 533, no centro de Corupá.